Tira, tira você que você tem o braço, porque não é costela, tu já viu, tu já é, né? É, eu fiquei sabendo que o Guerri, né? Aí, valeu aí, ó, Bernardo, dá fúria aqui, né? Vamos aí, galera, vamos fúria aí, não é à toa que estão aí no Playoffs, hein? Vamos aí, irmão, obrigado pela fatiga, hein? Imagina, tamo vamo. Tá aí, né? Salve, velho vamp. Velho vamp tá aí? Não, ele falou, tipo... Ah, é? Não, ele falou, salve, velho vamp.